Vou falar agora pra você sobre um caso de tentativa de homicídio registrado na cidade de Apudi. O repórter Halisson Nunes traz pra gente as informações sobre esse crime. Apudi registrou na noite desta terça-feira, dia 21, um caso de uma tentativa de homicídio. Setor policial realmente movimentado. Na noite desta terça-feira a gente está aqui com o Major Costes e Silva, comandante da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar. Major, como se deu esse caso realmente na noite desta terça-feira? Um caso que teve essa tentativa de homicídio na cidade. A polícia foi acionada acerca desse fato ali na Avenida Marachal, uma das mais movimentadas de Apudi. Um cidadão conhecido como Breno Caio da Silva, ele foi atingido por três disparos de armas de fogo. Ele foi socorrido pelo SAMU até o hospital de Apudi e em seguida transferido pra Mossoró. Seu estado de saúde é considerado estável, está fora de perigo, aguardando cirurgia, segundo relatos de familiares. Foram dois elementos em uma motocicleta que efetuaram disparos contra esse cidadão. Ele se refugiou em uma residência, no banheiro de uma residência, evitando que os indivíduos terminassem a sua empreitada criminosa. A Polícia Civil está investigando pra se chegar à autoria dos fatos. Perfeito. Esse Caio, ele já tem algum envolvimento com o mundo do crime? Ou tem algo nesse sentido que possa justificar esse caso ocorrido ontem? É, não se justifica tirar a vida de uma pessoa pelos seus feitos. Mas ele tem vivência sim, convivência no crime, ligação próxima com pessoas no mundo do crime. Não sei se isso foi o que ensejou, mas as respostas serão dadas pela investigação. Tá ok, Major. Muito obrigado pela participação do senhor. Tá aí, você acompanhando essas informações do Jornalismo TCM. Importante, aqui direto de Apudi, Raulisson Nunes ao Jornalismo TCM. Obrigado, grande Raulisson Nunes. Informação aí de tentativa de homicídio. Você viu o Major Costa e Silva, trazendo o relato, segundo familiares, o Breno, que foi atingido por espada de arma de fogo, foi socorrido aqui pra Mossoró, pro Hospital Tarsísio de Maia, e o estado de saúde dele é considerado estável. A Polícia Civil agora vai investigar quem tentou matar o Breno lá em Apudi. Vamos ver qual é o desenrolar das investigações por parte da Polícia Civil que vai tentar informações sobre o paradeiro desse suspeito.